Rapaziada, bom dia. Estamos aqui novamente nesse jogo incrível. Cadê você? Tá ali. Vamos hoje pro deserto novamente, procurar uma outra... Caralho, tá cheio das vacas aqui. Da onde que essas filhas da puta tão entrando, mano? Pois é. Também não queria saber. Caralho, tá cheio de... Caralho, que loucura. Foda-se. Deixa quieto. Não quero nem saber. Que se foda essa merda aí. Hoje, voltando ao assunto, vamos até o deserto de novo caçar. Mas o que a gente vai caçar lá mesmo, Cintia? Núcleo explosivo e núcleo brilhante. Vamos fazer... Vamos caçar núcleo explosivo e núcleo brilhante. E aí depois vamos até o deserto novamente. E assim, vice-versa. E... Melhorando a nossa casa nos lugares. E vamos que vamos. Já tô indo? Você tá indo atrás de mim? Eu não tô ouvindo. Beleza. Vamos. Cara, esses bichos morrem de fome muito rápido, mas na moral mesmo, véi. Eu acabei de comer e ela já tá ficando com fome de novo. Pô, é foda, cara. Pelo amor de Deus, não aguento mais, não. A gente tem que... Vem o Carlos aparecendo. Sai, Carlos. Carlinhos! Salve, Carlinhos! Calma aí, deixa eu comer um negócio aqui, mano. A gente precisa fazer... Um forno que tem lá, pra fazer comida melhor. Comida que restaura mais vida. Tem aquelas tortas. Nem sabia que tinha forno melhor. Tem que melhorar um forno ou... Não, tem que fazer um novo. Ah, nem sabia que tinha outro pra fazer. Que aí dá pra gente fazer... Torta. Caralho, é muito cara da Cintia fazer essas merda aqui, né, mano? Puta que pariu. O quê? Porra. Você quer que eu fale mesmo o que você fez aqui? Eu não preciso falar. Você sabe o que você fez? Botei iluminação. Pra quê, velho? Meu Deus do céu. Ué, porque tava escuro. Brincadeira, né? Rapaziada, eu estou pensando em alterar esse lugar que a gente fez aqui, ó. Tem um outro negócio que a gente tinha me mandado de trenzinho, mas eu também acho que vai quebrar de qualquer forma. Pode ser, existe a possibilidade... Caralho, ela fez um monte de vela. Meu Deus do céu, não tinha nada pra fazer. Não, desgraçada. Não, deixa a janela aí. Eu vou te foder, mano. Eu vou sair quebrando todas essas merdas. Vai quebrar nada. Ah, vou. Eu que fiz esse bagulho, eu posso quebrar. Vai quebrar nada. Eu vou fazer uns negócios desse tamanho aqui, galera. Pra passar. Porque eu acho que vai ser... Vai acabar ficando melhor do que esse daqui, fininho. Vai dar na mesma também. Vai dar trampo do mesmo jeito, ó. Provavelmente eu faça só um... Boto em... Tá, porra. O bagulho explodiu ali. Eu boto só um em cima do outro mesmo. Nem vou quebrar um pra fazer outro, não. Porque dá mó preguiça. Então, bora caçar. Tô chegando aqui. O Carlos tá me atrapalhando aqui. Caralho, tá cheio de NPC ali na vila, velho. Nossa, tem só dois. Ah, tô vendo três aqui. Ah, então é algum visitante aí em Chile. Fala, Bananowski. Caralho. Fala com os NPC ali, vê se eles têm alguma coisa. É, falar com ninguém não, mano. Pô no puto de vocês arrombado. Cara, o bagulho é nós ir lá pro fundão, velho. Porque a gente ainda não foi pra lá, né? Mas eu acho que tem umas cavernas que estão aparecendo aí no mapa que a gente não foi. Cara, é possível. Se tá no mapa, a gente já foi, velho. Não é possível que a gente não tenha ido e ela aparecendo do nada aqui? Ué, aparece porque tá perto, mas a gente ainda não foi lá. Vamos naquela verde lá no fundão lá, a gente já foi? Verde? Já. Vamos explorar pra lá, mano. Eu acho que a gente não foi. Não, mas vamos mais pra lá. Vamos explorar mais. A gente já vai abrir no mapa. Bora, vem. É, aqui. Não, peraí. Tu tem que marcar tua cama aqui, senão tu vai nascer lá no gelo. Já fui, abraço. Se morrer, vai nascer lá no gelo. Não vou morrer não, porra. Que esses bichos aqui não pegam nada. Faz uma cama pra tu e macho lá. Esses bichos aqui são nada, rapaz. Esses bichos aqui são nada. O bagulho aqui é suave. Confia no pai. Não quero nem saber. Vai lá na cena lá no gelo. Então, se você não quer saber por que você tá falando ainda, caralho. É. Pô, brincadeira, viu? Estão falando que eu não vou morrer, porra. Respeita. Brincadeira. Agora meu nome é Cíntia. Cara, aqui é bom porque dá pra explorar pulando em cima desses bagulhos aqui, tá ligado? É, eu saio voando, é. Deixa eu ver só pra onde que eu tô indo, mano. Tá, pra lá. Achei. Pô, achei uma caverna com uma... Ah, essa aqui a gente já deve ter ido. Se tiver com o marcador na frente, a gente já entrou. É, não, tá com uma cama aqui. Deixa eu pegar outro bagulho aqui. Deixa eu pegar outro bagulho aqui. Porra, eu acho que eu já te pedi desculpa ontem, mano. Mas, porra, eu vou pedir de novo porque realmente esse bagulho é muito bom, véi. O quê? Eu acho que essa caverna que tu tá passando aí perto, a gente não foi, não. Já foi sim, tem uma cama ali, porra. Ah, não tá. É que a gente não entrou nela, mas a gente saiu por ela. Ah, tá. Tá. Nossa, tem uns caras explodindo um negócio aqui do lado. Caraca, é bem grande isso aqui, mano. Cheguei na praia. Ovelhinha. Beleza. O que mais tem de... É bom que a gente... Se eu abrir o... Ah, se eu abrir o meu mapa, você não abre o seu, né, mano? Tem que abrir. Eu tô tentando te seguir. Tu tá indo na minha frente. Ah, você é lerda pra caralho? Tem que abrir o meu mapa. Pampampampampanamamamam. Ah, é uma caverna aqui. Ah, é aqui. Vamos lá. Eu vou botar uma cama pra mim aqui. Que cama, Sinti. Nós já tá pica pra caralho nessa porra aqui. Tá nada. Que mané cama. Cama é o caralho. O bagulho é... O que é isso aqui? Cobre. Porra aí, querido. O bagulho não. Ih, aqui tem bastante... Obsidian. É. Tem cobre ali em cima também. Caralho, que porra é essa? Explorando o vale... Caralho, pra você tá com o bagulho curvo? Eu passei num lugar que ficou tudo meio branco. É. Ai, que loucura. Iluminou tudo. Vamos lá fazer aqui. Ai, caralho. Fiz errado. Ah, foda-se. E aí, tem bastante grubi aqui. Vou pegar esses bagulho aqui. Agora eu vou fazer isso certo, né, mano? Ah, você tá com o bagulho? Tá com o bagulho. Eu vou fazer isso. Tá com o bagulho. Tá com o bagulho. E aí? Eu vou fazer isso. Não, falei com ela que ela ficou ouvindo o celular Na maior altura Coisa feia Filho meu falar assim comigo vai tomar um tapão na cara Só pra ficar ligeiro Pra ver quem manda nessa porra Cobre a gente precisa também? Na real a gente nem precisava dessas merda que a gente tá pegando Precisa sim Precisa Só que o Mais urgente é o Núcleo explosivo O núcleo explosivo só dá naquele Naquele cara? É, naquele bicho Só nele? Só naquela rapariga Eu vi um cara falando Que tipo Mata ele Ai tem um monte de Aí depois se afasta E ele nasce de novo Mas Tá difícil achar um Bananão doidão É cara, tá muito Porra Sei lá É igual eu falei pra você mano A primeira vez que a gente veio no deserto Foi difícil pra caramba a gente achar aquele bichinho também Aí depois começou a brotar a roda essa porra Caralho Tem muito aqui É que eu acho que o outro O que você tá querendo Ele é mais Daquelas cavernas de lava É, tem que ser Tem que pegar mais parte de lava Toma Vê que essa caverna aqui não tem nem esqueleto Não pede Não pede que ele vem Não pede que ele vem Para de roubar os meus Filha da puta Ô, sem vergonha É, é o que? Ladra Estamos farmando junto Ladra 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 Estamos farmando junto Ladra É, eu vou mais ir pra lá mano Não sei pra onde Não rolei mano Pô, se bem que essa caverna aqui Eu acho que já foi Já fui Ah não Se a gente tivesse ido Eu não tinha Não, já tivesse ido Não pô Já foi Já de tipo Já acabou já Ah, tá Ah tá É pequena É pequena mesmo Acho melhor a gente Procurar outra Porque essa aqui não é caverna de lava É Senão a gente já tinha visto Vambora mano Tem porra nenhuma esse lugar aqui não Vamos sair É tão ruim que nem os bichos estão aqui Vem É Acha um Acha um negócio pra voar aí Cadê? Caralho Caralho Nem o negócio pra voar tem aqui Que desgraça é essa? Calma Deixa eu ver Só pra qual lado que é Não, acho melhor a gente seguir aí Nessa direção que tá indo Cara, se a gente for mais naquela direção Ali assim, ó Será que não? Não vi pra onde tu foi Eu atravessei esse rio Mas também Só que eu não tô te vendo Ó, tu tá indo pro outro lado Cara, essa porra é muito grande Não, vai andando aí mano Se você achar uma caverna Você me avisa Pô, não é possível mano Eu acho que é até mais fácil a gente dividir pra Procurar do que ficar os dois indo pra meu lado É, só que eu fico com medo É, só que eu fico com medo de me perder E depois não conseguir voltar Pô, tem um mapa aí cara Pelo amor de Deus, facinho Aham Tá Daqui a pouco a gente não consegue mais ver onde a gente tava É Odeio quando escurece Tô do seu lado Tô te vendo aqui Ô mano, é possível ver Eu vim pra cá Eu não quero ficar sozinho Ah, vai te tomar no cu Porra Não, porque se for se perder A gente perde os dois juntos Não É fácil você se perder do meu lado Do que eu me perder Fim Pra cá a gente tem que tá indo pra borda Mano, tem que ir pro outro lado Pô, eles podiam inventar aquele negócio pra gente fazer Que negócio Tipo, detector de metal assim, tá ligado? Pra gente achar caverna A gente vem com o bagulhinho e fica assim Bipando Bip, bip, bip Bip, bip Isso aqui tá com cara de secar Pior que tinha que ter É, eu acho que é É, tá com cara, né De ser caverna É, caverna Deixa eu fazer a cama aqui Caralho Caralho, quando você já tá no nível de começar a olhar por fora E ver que, hum, tá com cara de caverna Caralho Que maravilha Agora sim É, agora sim Deve ter bicho pra caralho de explosão aqui Com certeza Tem bom pra cacete A gente precisa muito dessas pedras aí na parede, olha Quanta Vamos dar uma limpa primeiro? Ó, calma aí que lá em cima tem um de estourar Eu vou matar o de explosão aqui primeiro Só pra dar uma garantia Boa, estourou Já foi Ó o escorpião vindo aí Foi também Ai Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Ô Cintia, achei o bicho lá, mano Ah, então Vamos lá Mata ele E daí a gente Vamos fazer esse teste, calma aí Vamos fazer o teste, ó Calma aí A gente se afasta E Deixa ele vir Não, amor Vai estourar ali, ó Vai estourar a bombinha Beleza Aí se afasta E vamos ver se ele vai spawnar de novo Essa aqui parece ser bem grande Essa é boa, hein, mano Tem mais pra cá Caralho, ele é bem grande, mano Cara, pior que a gente tem paraquedas Dá pra gente descer, né Uns lugares aqui, véi Nossa, primeiro a gente tem que pegar esse negócio na parede Vamos, vamos voltar lá pro começo, mano E vamos É, vamos pegar lá E aí, depois a gente vai caçando as outras paradas em volta, mano Ah, você já tá pegando já Ah, o bagulho ali, ó Não, vou pegar essa porra aí Porra, você perdeu o bagulho aqui, Cíntia Saiu na lava Peguei, consegui Deixa eu só tirar uns bagulho aqui que eu peguei Que eu nem sei Isso aqui pode soltar Beleza Nada de mais Será que eu trouxe duas, tá Beleza O nuco exclusivo só dá daquele bicho lá? É Daqui a pouco tem que voltar lá e ver se apareceu de novo Lá, onde, cara? É aqui do nosso lado Aonde que tu matou ele, então Daqui a pouco eu vou ter que dropar alguma coisa aqui, mano Tem tanta coisa aqui que eu acho que a gente não vai precisar nem muito fundo nessa caverna Que já vai ficar full aqui Não, mano, vai caçar essa porra lá Lá na casa do caralho Perguntei uma espada verde aqui pro cara Se bem que eu acho que eu vou precisar dela O balanão se mata nessa porra aí Acho que não Pra que que a gente precisa disso daqui? Pra fazer a máquina de fundição funcionar Núcleo brilhante Achei que o mais importante era o outro Caralho, tô vendo o pau do cara aqui XB está verde Zafira precisa? Zafira? É, aquele vermelho Ah, o diamante Aham Tô pegando Ah, sei lá, né, mano Tô querendo pegar mais do que a gente precisa pra cacete, né Não, tipo, pegar um bagulho que não precisa tanto Acho que não é tão a vibe do bagulho Mas eu acho que eu vou dar uma explorada aí, velho Pegou todos naquela parede? Porra, mano Como assim, velho? O que? Tu morreu? Não, óbvio que não, caralho Tá tirando Estou voltando que tem um suco aqui O que que tá esfrugindo aí? Ah, eu tô brincando aqui Os bichos tão se sacando Da hora Ai, já vindo um monte Esse é o bicho fraco, pô Já matei os outros, mas É que tava Tinha um monte de bagulho de terra aqui, velho Ah lá, ó Ó o bicho de terra aqui Não era pra ter esse filho da puta aqui Ah, então Ih, o de pomba Tá vindo mais ali de bomba Mata lá, pô Cê não anda com arco e flecha? Não Por que que cê não ataca de arco e flecha de longe, mano? Ah, outro de bomba aqui embaixo Tá deixou fazer um negócio aqui Calma isso aqui Isso aqui pode dropar Não vou usar Isso aqui deixa junto Boa, beleza Obsidian pra caralho Isso aqui não Pô, eu acho uma sacanagem Os caras droparem esses baús Os baús que a gente já consegue farmar Tipo, porra, mano É, tinha que ser umas coisas raras, né? É, uns bagulhos mais difíceis, né, mano? Pô, não Apareceu mais daquele Do bicho, né? Ah, então Apareceu de terra, mano Apareceu de explosão Porra, nada a ver, né? Eles vão ter que aumentar A quantidade desse bicho Tem muita gente reclamando Que tá difícil conseguir Pô, é porque assim Só dá nisso E tipo, o bagulho Porra, difícil pra caramba Aí não faz o menor sentido, né? E a gente precisa muito Agora vai picar isso Pior que a outra vez Eu nem vim aqui, mano Não era aqui que eu tinha vindo, não Era um outro lugar Mó grandão, velho Vou caçar Vou dar mais um pulo aí Pior que eu escuto barulho Pra caramba Parece umas cobras, velho Nem tem cobra no bagulho Ah, a gente tá na entrada, pô Se não for a entrada É outro lugar É outra entrada Pô, essa aqui é grande, mano Puta, pera que eu tinha visto um Puta, eu tinha achado Um lugar maior pica Mó profundo Cheio de coisa Agora não sei mais pra onde que é Mas que merda, hein? Não tô nem vendo onde tu tá mais Ali não interessa Eu tô vendo você Ah, outra saída lá Aquela Porque a outra que a gente entrou É aqui Ah, foi por aqui que a gente passou Verdade E aquele bicho não espalhou de novo É, não vai não, pô Eu acho que é só isso Só isso, mano? Tá maluco? Olha o tamanho dessa caverna aqui, Cintia Tá doida? Ih, tem muita coisa lá pra baixo É, então É isso que eu tô falando, pô Só isso o quê? Tá doida? Ó, o bicho se matou Dá pra explorar coisa pra caralho aqui, véi Aqui, eu tô vendo um, eu acho Que explode Cadê? Aqui em cima Você tá vendo ali em cima O bagulho tá lá embaixo Não, é, peraí Deixa eu tentar jogar Tá A flash Ah, onde você tá vendo? É ele mesmo Ó, a visão tá boa, hein Será que ele vai explodir? Não, não vai, né? Não sei Ele me acertou Boa Morreu Peguei aqui Peguei aqui Caraca, eu quero ver a gente sair daqui depois É, não pensa nisso agora não, mas Deixa pra depois Tem um de bomba ali, ó Tá ali embaixo um de bomba Item vindo atrás da gente De bomba Ó, outro de bomba aqui Beleza Beleza Porque eu acho que, tipo Essa parada assim Nem sei se a gente precisa pegar mais, né? O quê? Deixa eu ver esse baú aqui Nossa, cheio de flash Achei de cara de bomba aqui Achei de cara de bomba Pô, a sentia exagerada pra caralho Tá ali, ó Morreu Olha lá Olha lá o outro Tá vindo mais um ali carregando a bombinha já Sai, 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 sai Se eu comer hambúrguer aqui Eu fico com calor Não sei Porque hambúrguer recupera a vida pra caralho, mano Aí eu tô com um monte aqui Já vai acabar mais comida Ih, tá cheio de carinha aqui embaixo Tem coisa pra caralho Pra gente explorar aqui, mano A gente precisa encontrar mais Do que o glico que explode Vamos lá Aqui já foi, mano Vamos lá pro Pro outro lado O que, mano? Olha o tamanho dessa caverna É bem grande, mano A gente pegou do que? Dois? É Pegou dois bagulho daquele, cara? Só dois Acho que é pouquíssimo pra isso, mano Não dá pra fazer nenhum medalhão ainda Eu acho que tem mais ali embaixo, ó Mais negócio ali pra baixo Qualquer coisa a gente pula pra lá Não, qualquer coisa a gente pula pra aí, pô Vamos por aqui, vamos ver aqui Não, é por aqui, olha Tem aqui, ó Só que eu falei Tá cheio de cara aqui embaixo Ah, tá Calma, aí tem um baú aqui em cima Deixa eu pegar Eu sou o maníaco do baú, fi Aí pega os baú Vem semente É Mas desde o Fortnite, fi Sou o louco do farm Ah, pelo menos eu vou dropar Uma espada pro cara aqui, ó Cadê o bananão? Beleza Aonde você viu que tava lotado? Nossa, tá lotado mesmo Peraí, 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 peraí Não matou ninguém É, errei Mas tá bom Aqui a gente já veio? Acho que não Eu tô meio perdido, mano Na real que tem Ah, bomba, 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 bomba A Cintia, ela vai em cima O cara joga a bomba Ela vai em cima Sai, 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 sai Ai, velho A Cintia é foda, mano Ó, escama bruta Ó Achei um núcleo explosivo no baú, filho Vai, fala Boa Duas escamas brutas de areia também Fala dele Boa Fala dos meus baúzinhos, caralho O louco do farm É, meu parceiro Eu só acho semente Vou subir ali, ó Pra pegar outro Eu vou esperar aqui pra voltar Tem que voltar, Vinge Ainda vai Tem muito rolê ainda pra explorar Não, mas pra aí não Pra, pro outro lado Flecha E Esquama bruta de areia Mais uma É, fala dele Ó, tem outro baú ali Isso aqui deu Dinamite É bom, hein Beleza Calma aí, tô descendo aí Vamos pra cá, ó Cara, esse lugar é muito grande, mano Nossa, tem outro baú ali Peraí que o pai vai farmar Ih, tô cheio de coisa ali embaixo Ah, mais um núcleo explosivo Fala dele, filho E uma escama bruta verde Tô com quatro Escama bruta Essa verde aqui Precisa também? Não, essa daí É daquele bode verde Lá da Lá da nossa casa Tá, foda-se Qualquer coisa Se não precisar Depois eu jogo fora Vem Calma aí Eu preciso Pegar essa coisa aqui O que a gente mais usa É isso aqui É mesmo? Então vou voltar pra pegar aí Peraí Porque Sem ele A máquina de fundição Não funciona É, mas eu tenho Pra cacete aqui já também Eu tenho sem Ai, que foder Rapariga Bora Cara, tem muito lugar Pra gente explorar aqui Na real, mano Tipo, a gente entra num lugar Daí a gente esquece de voltar E sai pelo outro Onde você vai? Eu sou bem ou não? Atona falou que ia vir pra cá? Não, aqui onde eu tô, pô Pô, meu Deus Tem coisa aqui em cima Ah, então farma aí, pô Depois você vem pra cá Não vai muito longe de mim, não É Não espere isso de mim Você sabe que Daqui a pouco eu sumo É Tá, eu vou jogar essa aqui Fora Beleza Se eu morrer aqui Já era Eu nunca mais acho esse loot Achei mais uma saída, mano Ou a entrada Depende do ponto de vista É, pra cá não tem nada Só uma saída Barra a entrada Onde você tá aí? Vamos aí Tô indo pra ir Ô, caralho Eu tô dando a volta pra ir Aí você tá vindo aqui Aí tá todo mundo indo pro mesmo lugar E no final ninguém tá indo pro mesmo lugar Não, tô te vendo Vamos lá Tinha outros lugares aqui Não tinha? Onde que é a saída? Aqui? Ah Tem um baú aqui em cima É Você quer ir embora já? Não, eu quero ver onde que é a saída Garra de areia Não vi a saída não Onde você tá? Nem tô te vendo? Eu subi Não Vem cá 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 Ixi, não é aqui não, mano Mas vamos fazer mais bagulho Que você quer Calma, deixa eu Eu acho que é voltando aqui Vem cá Aqui mesmo Eu não sei porque que você quer ver a porra de uma saída, cara Qual que é a diferença? Porque eu não sei Ué? Exatamente A gente já vai embora Não, aqui ir embora, cara Tem mó rolê ainda pra não ir fazer, pô Deixa eu sair pra ganhar onde a gente tá Vai embora já? Não Ah, a gente não saiu muito longe, não Eu acho que eu vou fazer até uma cama aqui Caralho, véi A louca da cama Vai abrir um hotel, porra? Porque se eu morrer Eu fico com medo Eu não acho mais o loot Eu acho que a gente podia ir embora Então vamos, então Deixa eu ver quanto que tá Deixa eu ver como é que tá o meu estilo Uma coisa aqui Não sei bem que Eu tô com quantas? 120 Eu tô com 150 180 Acho que tá bom Tá bom? Então vamos embora Tá com quantas escamas aí? 4 Não, escama? É Escama de areia Tô 3 Núcleo 4 4 4 Peraí 4 A gente precisava de mais 2 Vamos procurar então, mano Não sei se tem 2 em casa Já tamo aí Já tamo aqui mesmo Vamos explorar mais um pouco Pô, dá nada não Vamos tentar achar mais 2 Tem que ver onde mais tem aqui Pra gente andar, mano Vamos tentar aí Onde a gente matou aquele outro Pra ver se vai aparecer Ai, meu Deus do céu Não vai aparecer, filha Pelo amor de Deus Mano, se nem Se nem esqueleto tá aparecendo de novo Imagina aquele bicho Qual que é, né? Os esqueletinhos morrem É Você acha mesmo, mano Aquele bicho difícil pra cacete de achar Esqueleto que brota Que nem bosta aqui Não aparece Peraí, acho que esse aqui já foi, viu, mano Já acabou, já Tem mais nada aqui nessa Quer pegar obsidian Essas paradas ou não? Se bem que eu nem sei se eu Dá pra pegar um pouquinho, mano É, vamos pegar mais um pouco Dá licença aí Vem cá Consegue subir comigo, não? Não, tem outro aqui nessa parede Eu vou pegar aqui Tô fome já Tô pegando esses ossos Ó só O pão Ele enche quase a barra de vida toda Só que pra fazer o pão A gente precisa do forno É, gente, eu acho que aqui já foi, mano Vambora Tem que ver se a gente achar outra, mano O problema é isso Só que nem Só nessa daqui A gente achou Vamos sair por essa saída aqui, então A gente achou vários A gente achou vários bagulho, velho Tipo, a gente achou três Não é pra ir não, cara É pra cá A gente achou três saídas, velho Ou seja, tem três entradas também, né? Então Então, tipo assim É um bagulho que No final Sai tudo no mesmo lugar Uhum Tipo, a gente Ai, caralho Eu achou uma Uma bagaça nova Aí no final não é Calma aí que eu tenho Eu tenho que lembrar Onde que é aquela parte Acho que é aqui Vai ser Mano, uma caverna desse tamanho Se eu não vou abrindo todos os baú Fih, a gente já sai daqui com dois Dois negocinhos Dois negocinhos só Pelo menos são quatro, né? Eu acho que tem dois em casa Se tiver Eu acho que dá pra fazer dois medalhinhos Porque eu acho que precisa de três Caralho Aí, ó Sua cama Porra, essa cama Você bota a cama na cara do bagulho ainda Porra Hoteleira, filha da puta Agora vamos voltar Pô, gente Nem abri Nem foi em todos os lugares ainda É pra que lado? É pra lá? Não, eu vou só pegar um negócio pra voar aqui, velho Não, primeiro eu quero saber em que direção que é a nossa casa Tá certo, é pra lá, meu Por isso que a gente já se perde mantendo o lado errado Meu Deus Caralho, mano Esse lugar é muito grande, velho Pra você ter 100% do mapa vai ser impossível, velho Ah, vai Ah Ainda tem gente que fala que vai expandir mais área Tá maluco, velho Não pode ser Sai, bicho Só deixa eu passar Só deixa eu ir embora E aí, assistiu você caindo que nem bosta ontem? Eu vi Coisa boa Ai, velho Só você mesmo Pra ter que parar Ih, achei outra caverna Entra aí pra ver se é de lado Marca ela aí, porque não tá aparecendo no meu mapa, não Abriu um baú Adivinha o que eu achei O negócio Vou dar uma explorada aqui Eu vou pra Vou pra casa Porque eu já tô perto Eu tenho que Pegar Bala, não Vai ser só eu e você, hein Porque assim a gente arremelou pra nós Eu só tô com mais um milkshake Ah, tem um de estourar ali Caralho Caralho Tem muito bicho de bomba aqui, mano Que inferno Vai morrer aí Oh Tá segurado Caralho Tem muito Muito esqueleto aqui Ah, tem mais um baú ali, ó E esse baú tá muito Muito difícil de chegar Então deve ter alguma coisa boa lá, né Ou será que não Porra, me enganaram, hein Tá, calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui Vai, bananão Vai, filho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Essas pragas lerdas do caralho Só um minutinho Vou pegar um pouco de madeira aqui, né Porque eu tô fazendo tanto bagulho Será que aquele lá Será que aquele lá é, rapaziada Ah, mas não é de explosão Ah, aí não adianta nada Quero ver pra eu sair daqui Ai, caralho Eu não gosto desse bicho aqui, velho Você não serve pra mim, cara Tá sem espada, filho Ah, não, você tá com espada Filha da puta Tava me engalando nessa Caraca, que tristeza, né, mano Puta, só falta um, velho Ali, tô nem aí Ali, tô nem aí Ali, tô nem aí Vá, tudo nosso Machadinho, foda-se Vamos tacar uma bomba Naquele, filho da puta, ali Será que ele morre? Ih, morre nada É, caralho Depois volta aí pra gente Tentar fazer o medalhão e Ver se a gente acha aquele osso lá no gelo Tá, porra, você quer voltar lá pro gelo O gelo eu tenho medo O gelo eu faço cama Aqui eu não faço não, mano Aqui eu tô suave Agora no gelo, meu parceiro No gelo é foda Porque a gente precisa de dez Daquele osso do cachorro lá da caverna Dez? É Porra, toma no cu, mano Pra matar um já foi difícil pra caralho Se quer dez Ah, um baú aqui Esse cogumelo gloopy é pra comer, mano? O cogumelo não come, não Só dá pra fazer aquele suco gloopy Aproveita que a gente tá aqui já, né? Dá uma farmada, então É, precisa desse núcleo brilhante Eu tô aqui mesmo, né? Não tô fazendo nada Tu nem tá aparecendo pra mim no mapa É, porque eu tô dentro do bagulho Eu acho que eu não apareço dentro do Létens, bora, filho Beleza Aqui não tem nada Aqui não tem nada Vou dar uma farmada naquele ali também Estão falando de vir em lugar de selva Se vier lugar de selva vai tá muito longe da gente Qual que vai ser o boss da selva? Vai ser o Tarzan? Aquele Acho que já até mostraram o desenho dele É um tesouro, tipo um tesouro Mano, pior que eu acho que essa caverna aqui já foi também Não tem mais nada Vamos botar pra fazer umas barras de cobre Que aí pelo menos a gente consegue fazer aquela espada azul Ah, a espada azul é o que eu tô usando aqui, mano O que tem pra cá? Não tem uma espada azul Eu tava com a verde Eu tinha até deixando fazendo uns bagulho ontem de cobre lá Não vi não Tem nada aqui também É que eu acho que eu tô andando no mesmo lugar que eu já tinha ido, véi Aí eu fico andando nessas cavernas e começa a me dar uma angústia Porque eu sei lá, me dá uma sensação ruim Eu tenho que saber onde tá a saída É, eu percebi, Mel Vou levar esse aqui também Eita O que é que nós jogamos fora? Isso aqui Beleza Pô, explorei a caverna inteira aqui, hein Tristeza Tá de noite? Não, tadinha Uhum O que é isso aqui? Isso aqui é a saída? Achei O que é? Mais um Boa Agora com certeza a gente consegue fazer pelo menos dois medalhão pra ir lá no gelo Só torcer pra eu não morrer agora Nem brinca Ih, caralho Achei dois Pegando mais um agora aqui Olha o bananão acertando o bicho, filho Nossa, o bananão Brabo Caralho Um baú escondidaço aqui, velho Que filha puta O outro tá ali em cima O outro tá ali em cima Caralho Cheio de baú aqui, velho Caralho Achei mais um Que isso, viado Só tu que tá com sorte Porque eu abro esses baús Não, não, não Eu não tô achando o baú não, mano Tô achando o bicho mesmo Ah Caralho Calma aí Que agora o farm ficou bom Calma aí Eita, caralho Abri um baú Achei mais um Caralho, viado Tá maluco Que isso O pai tá estouro Meu parceiro Tá mesmo Eu abro os baús Só vem semente E pólvora Vamos lá, bananão Que nós tá pica aqui Tô pegando madeira Buscar Boa Ai Esqueci dessa porra Que explode Beleza Aqui embaixo Nada Ok Ah Tem mais um baú Estou com fome Vou ter que comer o bagulho Aqui, mano Se der ruim Fudeu, hein O hambúrguer? Aham Ainda não Que boa Show Vamos abrir mais Vamos subir mais um Aqui Achei Desgraçado Vou fazer aqui Boa Mais um baú Zinho Show Uma espada Escama de areia Mais uma Caraca Caraca, velho Tá grande esse vídeo Enfim Vai completo Pro YouTube Se foda Tá maluco Achamos a melhor Caverna do deserto Porra Achamos todas as cavernas Do deserto Na real, né Tá maluco Onde você vai Badanão Seu retardado Pior que eu já tava Indo embora, mano Eu ia embora Daí Quando eu virei Pro lado Aí eu fui um pouquinho Achei o bicho Aí eu andei mais um pouco Achei mais um Só fui Ah Aí eu tô dando Mais uma passeada Aqui só pra garantir Eu acho que eu vou Vou nos baú aqui Só pra garantir também E eu tô perto da saída Ih Achei outra saída Esse aqui não deu bom não Ah Capaz de ir pra fazer o forno Precisar disso também Do que? Aí se der Desse núcleo Se der A gente já faz O medalhão E faz o forno Cadê os outros baú Que eu tinha visto, mano? E aí a gente consegue Fazer as receitas melhores Caralho Agora pra saber Onde tava os baúzinhos Que eu tinha visto Acho que é ali, né? Isso aqui dá pra... Ah Tem um ali Ah Não Aqui lá eu já fui Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Não, nada de bom Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra lá Acho que não Acho que não Acho que eu vou embora, mano Acho que já tô com bastante coisa aqui Já consegui formar bastante Eu tô funcionando com essa carreira Vamos embora Pro bar Deixa eu ver se dá pra carregar Não Tem alguma coisa pra jogar fora aqui Também não Deixar quieto Tá ótimo E agora? Onde que era a saída? Agora eu preciso só achar a saída Fica tranquila Não, a saída não era por aqui Donde está a saída? Donde está a saída, manito? Achei Ah, sim A gente tá me achando que eu sou igual a ela, né? Perebenta Respeita, fi Respeita O mestre do Lego Fortnite, meu parceiro Mestre explorador de cavernas Tá, deixa eu ver pra lá Ok Letys, bora Letys, bora, meu povo Para casa Ai, Lobo Sem paciência Pra tu, meu parceiro Quase ideia É, bora, meu povo Cara, pior que No deserto não vai precisar de mais vida pra ir pra lá Tipo assim, pra eu explorar do jeito que eu tô explorando aqui Assim, de boa, mano Demorável Lá no deserto, não lá no gelo No gelo Pô, tá maluco, lá no gelo é muito difícil, mas só umas duas mordidas Já era, abraço Eu vi no vídeo Aquela hora que tu morreu na caverna Lá pro osso Tu ainda falou assim, putz, morri E não vi minha vida, tu tava com a vida cheia Eu tava, pô Eu tomei duas porradinhas e já fui de base Tu tava com a vida cheia Eu sempre ando com a vida cheia Ele te deu uma mordida Foi Não, depois se você reparar lá, mano No vídeo, a mordida do Desse daí E o escorpião, mano São muito fortes, véi O escorpião também A gente arrancou quase a vida toda Mas pelo menos não morri de queda até agora, tá de boa Só que nem, eu nem Depois que eu vi que eu podia ter fechado o paraquedas e... E aberto de novo É, igual eu faço, pô Eu só caí Muito cabeçuda, mano, na moral Ai, não vou por aqui nem fudendo Porra, tem que atravessar isso aqui, véi Atravessar o que? Tu tava perto? É, a água, pô Ah, tá Caralho, essa água aqui é grande, hein, mano A caverna que tu entrou não aparece aqui pra mim, não Pô, pior que se eu tivesse material Eu tinha construído uma rampa daqui até lá Mas não tem Fudido de material Ah, não, que eu tô te vendo Cargos, eu acho que eu vou te dispensar e te mandar ir pra vila Oi, filha da puta, vai deixar ele aqui sozinho? Não, vou mandar ele pra casa Ah, mas a gente não vai pra lá? Ele fica atrapalhando Não, entendi agora essa ideia Mas ele não consigo mandar ele Tinha que ter como mandar ele embora Foda, né? Tipo, ele fala que homem que não presta a mulher aí, ó Use e abusa do cara e agora quer mandar ele embora É brincadeira Não, é, ele fica me atrapalhando Porra, brincadeira O cara te ajudou pra caralho várias vezes a não morrer Caralho, mano Ela fez porra de velhinha em todo quanto é lugar, mano Meu Deus, isso é falta do que fazer, você sabe, né? Não, isso é iluminação Falta do que fazer Ai, caralho, quase caí Por isso que eu tô falando Se eu faço aquele... Eu vou fazer depois, mano Se eu faço aquele maior Aí não tem esse perigo de você cair, tá ligado? É, porque ele fica entrando na frente É, eu vou fazer depois isso aí Porra, meu... Ô, eu gasto flecha pra caramba E eu ainda continuo com flecha, mano Porque a gente farmou muita flecha nesses lugares, velho Eu peguei umas penas ali pra fazer mais Fica cheio de galinha aí nessa vila Fica tudo aí, figalinha, loba, porra toda Chato pra caralho esses bichos Pô, mas aqui é uma... Beleza, a ideia inicial era fazer a porra de um trilho aqui E andar no trilho, né? Mas não deu certo Mas ainda assim foi bem melhor do que a gente ir pelo chão, né, mano? Passando, porra, 300 esqueletos 20 mil... Lobo enchendo o saco Uma porra toda Pelo menos por cima você fica aqui assim, suave, pá, de boa Fora que aqui eu sei que eu tô indo reto pra casa Também tem essa Não precisa ficar abrindo o mapa, né? É, lá não Eu fico... Eu tenho que estar toda hora olhando Se eu tô indo na direção certa Cara, parece até que eu tô indo num velório, mano Tanta vela que tem nessa porra Deixa eu me asvelo Pelo amor de Deus Procissão, fi Estamos chegando já, tá pertinho Achei que o meu escudo verde ia quebrar lá na parada Nem quebrou, mano Ainda tá bastante, tem bastante ainda É, eu até tava pensando em fazer um escudo melhor Mas esse daqui, ele segura bem É que a gente quase não usa, né, mano? Escudo, velho Então, tipo, as raras vezes que a gente usa Nem sei se precisa de outro Só precisa dar mais dano Dano a gente precisa, mano Porque daí se a gente mata a rápida É mais fácil do que X-Besta azul também achei bem boa já, mano Eu nem testei a outra É, não sei por que que faz, não usou? Leva o bagulho, o espaço não usa É, é porque eu prefiro deixar ela pra se aparecer boas Ou como não pode ser Porra, mas caralho Você achou que vai dar três giros e vai estourar o bagulho, filha? Não, mas... Sei lá Quem chegar por último paga o McDonald's Ganhei Ganhei, 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 ganhei McDonald's, ai! Cheguei na frente Rapaziada, comenta aí quem vai ganhar o McDonald's Assim já paga